Viva Cristo Minha rocha já eleita A verdade Pura e perfeita Meu sustento É contento E me faz Andar na luz Viva Cristo Minha eterna sorte Meu tesouro É depois da morte Me conforta E exorta A viver E pensar Viva Cristo O Senhor da glória E aos crentes Sempre da vitória E a vida Prometida E pra nós Ganhou na cruz Viva Cristo Como todos os santos Viva Cristo Fortemente canto Pois me ama E derrama No meu ser Celeste paz Os raios do amor de Deus Brilharam na minha alma Enfim Eu vi Dos dias meus Também Do que me salva Eu tenho Já do céu A luz Das trevas Fui Liberto Agora Cristo Me conduz Nas flagas Do deserto Meu amor O Criador Te revelou A linda cruz O Cristo Criou Em meu lugar Que me salvou O meu Jesus Ao meu Jesus Darei louvor Pois hoje Compreendo Que o amor Do grande Redentor Vai tudo Me provendo Já Antes Desta Criação Jesus Jesus Me preparava A mais Perfeita Salvação Oh Quanto A mim Amava O meu amor O Criador Se revelou Se revelou Ali na cruz O Cristo Criou Em meu lugar Quem me salvou O meu Jesus O dom precioso De Jesus Ó Deus Me revelaste E Teu amor E Teu amor Celeste Luz Em mim Tu derramaste Quem me dirá O amor De Deus Tão santo E sondável O dom encheu Os mais altos Céu Amor Inesgotável Meu amor Ao Criador Se revelou Ali na cruz O Deus criou Em meu lugar Quem me salvou O meu Jesus Você É recorregulado É o modo E cego Sou Nada pode Me valer Aos Teus pés Eu Sosso vou Para a graça obter Só em ti vou confiar Ó Jesus, meu Salvador Nos teus braços descansar E fluir o teu amor Muito tempo mal em mim Arrendado sem cessar Eu, Senhor, acudo a ti Desejando descansar Só em ti vou confiar Ó Jesus, meu Salvador Nos teus braços descansar E fluir o teu amor Toma meu fraquinho ser Nele faz habitação Nunca deixes me render Os arquivos da tentação Só em ti vou confiar Ó Jesus, meu Salvador Nos teus braços descansar E fluir o teu amor Cristo vem ao coração Para os mares dissipar Dá-me hoje o teu perdão Vem minha alma consolar Só em ti vou confiar Ó Jesus, meu Salvador Nos teus braços descansar E fluir o teu amor Ó Jesus, meu Salvador Ó Jesus, meu Salvador